Cerca de 60 famílias de garis de sorriso tiveram um Natal mais farto este ano. Isso porque um grupo de motoristas de caminhão resolveu organizar uma campanha onde foram arrecadados alimentos o suficiente para montar aproximadamente 60 cestas básicas. Uma ação solidária e que chegou em boa hora. Para mim eu acho muito bom, né? Que tem muita gente que tem consciência que o serviço que a gente faz é muito, não é qualquer um que quer fazer e eu acho muito agradecimento às pessoas que estão conscientes de dar uma cestinha dessa para nós que é servir demais, é muito bom. De acordo com o motorista responsável pela ação, a maioria dos alimentos foi doada pelos próprios caminhoneiros. A grande maioria foi próprios caminhoneiros. Um doou uma cesta básica, outra. Apoio de empresas da cidade, nós não fomos atrás. Pouca coisa que veio por livre e espontânea vontade deles, porque necessitam da gente, das empresas. E teve um pouco de arrecadação de fora, mas foi minoria. A grande maioria foi da nossa classe. E além de realizar a ação para ajudar quem precisa, os caminhoneiros pensaram na campanha também por um outro motivo. Foi uma ideia, porque a gente é muito criticado na nossa cidade. E a gente ajuda muita gente no anonimato. E não tem como a gente ficar no anonimato na situação que exige o país hoje. A gente fica aí, faz, não é lembrar no município. Toda pessoa depende do caminhão de um lado ou outro, a gente sobrevive disso. Crítica muito alta. Hoje o vizinho prefere um bandido, não prefere um caminhoneiro. Tudo o que acontece é ensino do caminhoneiro. E nós resolvemos, eu decidi, com meus colegas. E conseguimos. Graças a Deus, não foi o que a gente pode arrecadar, mas foi muito gratificante. Gratificante.